E Tom Ixote Rodrigo Silva ao vivo Ela chicota, chicota Eu não bebo água, não fumo cigarro Eu não amanheço em alta madrugada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração da nada Dava mais valor desse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir, vai se decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir, vai se decidir Ficar do meu lado Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que eu quero ver Ela chicota, chicota Eu não bebo água, não fumo cigarro Eu não amanheço em alta madrugada Eu não perco tempo com coisas errada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração da nada Dava mais valor desse meu amor Eu já te falei tudo o que pensei Você vai ouvir, vai se decidir Você vai ouvir, vai se decidir Ficar do meu lado Jui no Bahia na guitarra É diferente, meu irmão Foi na chicota, chicota É pra tocar em todos os paredões de som Eu já te falei tudo o que fuels Obrigado.